Bom, gente, eu vim aqui pro Norte Shopping de novo agora, final de semana, né, que graças a Deus o meu trabalho agora é afogando final de semana e eu filmei pra vocês, eu vou filmar pra vocês a Finac, tá? Vou fazer um tour, assim, basicão, tipo, um pouquinho de cada coisa pra vocês terem uma ideia dos preços, tá bem? Então, fiquem ligadinhos aí. Bom, gente, vamos ver aqui o preço das TVs. 65 polegadas. Ah, tem tantos preços, né? Vamos ver esse daqui. Ah, por que que tem dois preços? Acho que é, ah, 65 e 55 polegadas. E essa daqui, 55, 75 e 65. Porra da Samsung, 970, não, é, 979,55. 65.199. Hum, tá interessante os preços. Tem essas aqui de outras marcas, ó. Raiz 100, 43,449. 55 polegadas, 599, 65, 799. Essas menores. 43 polegadas, 499. Vamos ver essas caixinhas de som, 99, aquela ali. 181, essa daqui, 299, 179, da Sony. E os, aos escutadores, os, os fones. Houve alguma marca conhecida, quer dizer, eu não conheço muito dessas marcas, mas... Da Sony, esse aqui tem fio, esse, 149. Esse aqui, 24, 14. Olha! Da Beats, 69. Tá bem bom o preço. De 99 para 69. Da JBL por Bluetooth, 199. 129. 50, esse aqui eu acho show. Não sei se ele é bom, mas achei ele bonito. 29 com fio. Olha esse, 207. Dessa marca aqui. Top. E os normais, ó. Católico, 99. Vamos ver um. Esse aqui, JBL. 9 com 99. Com Bluetooth fio. 39. Da JBL, 69. Tem esse aqui, que é só o coisinho mesmo. Da Pioner, 129. 169 esse aqui. Da JBL, 149. Esse aqui, 199. Que ele é meio com fio, meio que não é. É interessante. Olha aquele da JBL, 99. Da Sony, ali é o 249. O que mais? Tem uns bem bonitos da JBL. 89 esse. A caixinha, 199. A caixinha, 199. Essa aqui, 499. Essa grandona. Tem essas aqui, ó. Essa aqui, 229. 299. 179. 179. 179. 129. 59. 49. 49 tá esse daqui. Aqui na FNAC tem muita coisinha legal. De heróis e personagens. De séries e tudo mais. Vamos ver quanto é que tá. Um pop. Eita. Se eu não derrubar tudo. 14,99. Tem vários legais. Olha que amor. Olha que linda. Amei. Aqui, ó. 14,99. Mas eu gostei daquele ali que vem com um cãozinho. Ou a hiena dela, né? Melhor dizendo. Não tem outros vários aqui. Muito show. Tem esses pequenininhos aqui. Deixa eu ver. 4,99. Um controle do Xbox. 64. 59 aquele ali. 2,99 o Xbox. O Nintendo Switch tá 329 e já vem com alguma coisa aqui. Ah, eu acho que é só pra proteger o Nintendo. Ó, o Play junto com o FIFA. 349,1 terabyte. A gente comprou uma promoção muito boa, que era 300 com dois controles e mais o FIFA. Aqui tem uma área grande de brinquedos também. Vamos ver os Legos. Ai, olha que amor esse. Quanto é que tá? 30. Que bonito. Vamos ver um. Vamos ver se é aqui do Star Wars. 49. Tem a parte dos livros. Como em todas as sinaques. Não é óbvio. Olha, tem até o livro do Lucas Neto. Vamos ver quanto é que tá. 10,50. Quanto é que é o livro do Lucas Neto aí no Brasil? Que se alguém souber, fala aí nos comentários. Ui! Caiu o livro. Ai, até caiu o livro do Lucas Neto. Não, caiu. Vários livrinhos bonitinhos. Vamos ver esse aqui. 12,90. Eu amo livrinho pra criança. Aqui no Finac tem uma parte de papelaria muito legal. Vamos ver. Tem várias promoções aqui. Coisas lindas. Olha, tem aquelas mochilas daquela marca estranhuda lá. 79. Eu amo as coisas dessa marca aqui. Que é Mr. Wonderful. É muito legal. Tem várias coisas legais. 31,98. A mochila. Tem essa aqui também. Toda cheia das coisas. 39. Isso aqui é um amor também. Doing epic stuff. 39. Linda essa. Amei. Ah, que bonitinhas as coisinhas. Tem muita coisa legal dessa marca. Muita coisa. Muita bochilanguinhas. Vou ver o conjunto de caneta. Canto é que tá. 36. Double. Coisa. 14,99. É aquelas pra fazer leathering, eu acho. Ou não. Ah, não. Pode ser pra leathering, eu não sei o que eu acho. Quanto? 25,99. Joguinhos, né? Que eu nem gosto. Vamos ver. O Monopoly do Game of Thrones. Quanto que está? 39. Esse jogo do Catan aqui, que é famoso. 39 também. Deve ser nessa base. Olha, tem um monte de coisa bonitinha. Tenho vontade de comprar tudo. Sério. Tudo. Eu amo coisas de papelaria. Ai, que amor. Muito bonitinho. Ó, aqui na Fnac o iPhone XS Max. O XS. 1069. O Max. 1189. O 8. É, com 64 gigas. E o 11 Pro. E o 11 Pro. E o 11 Pro Max. 1179. 164. 11 Pro. 11 Pro Max. 1279. Olha as cameras. O Apple Watch 38 milímetros desde 239 milímetros. 42 milímetros desde 269 milímetros. O da Nike 269 milímetros. Esse aqui é o mesmo que o meu, 38 milímetros. Esse aqui é 42 milímetros. Um pouquinho maior. Tem as pulseirinhas. Vamos ver o Fitbit, ó. 159 milímetros. Deixa eu ver esses outros aqui da Garmin. 699. Caro, hein? Olha os drones. 399. Esse aqui é da DJI. Bom, gente. Como vocês viram, eu fiz um tourzinho rápido pela Fnac. Né? Com o intuito de vocês saberem o preço e tudo mais das coisas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sempre lembrem de dar o like. Se inscrever no canal, que é muito importante. Além disso, eu estou sempre atenta aos comentários. O pessoal tem falado bastante coisa, né? E eu tenho feito os vídeos que o pessoal está me pedindo. Então comentem aí que em breve o vídeo de vocês vai estar no ar.